Vamos fazer aqui uma receita muito bacana, sucesso garantido no seu churrasco. É o teu carboidrato do seu churrasco, é a sua batata bolinha. Aí você não precisa ficar preocupado em fazer um arroz, em fazer outro carboidrato. Pra fazer essa receita, o que a gente vai precisar? Batata bolinha ou batata pirulito. Aqui tem dois quilos. A gente vai precisar também de requeijão, sal grosso, cheiro verde, cebolinha, creme de leite e queijo parmesão. Tem que ser o queijo parmesão ralado na hora. É outra conversa. E é assim que a gente vai fazer aqui. Essa receita tem duas etapas. Uma parte dela é no forno e a outra etapa é fazer o molho, né? Que você vai jogar em cima da batata. Pra começar, sal grosso. Não vai exagerar, hein, meu? Não vai exagerar. É dar uma pequena forrada no fundo da tua assadeira. Eu tô fazendo aqui com essa travessa de vidro, mas você pode fazer com uma assadeira também. Tranquilo. Então, ó, ó como fica. Não vai exagerar no sal. Aí, dando sequência, tem duas possibilidades de batata. Ou essa aqui, gloriosa batata bolinha ou batata pirulito, né? Que é o que a gente vai fazer na nossa receita. Mas outra possibilidade é fazer com a tradicional batata inglesa, né? Você pode fazer com ela também. Você precisa cortar ela ao meio e aí você dispõe a batata dessa forma na sua travessa. Ó como fica. Entendeu? Daí você enche a travessa com essa batata. A gente vai fazer aqui com a batata pirulito, certo? Vamos forrar isso aqui de batata pirulito. Tem gente que até curte cortar a batata pirulito ao meio pra fazer essa receita. Então, pessoal, tá aqui a batata. Forrei a travessa refratária. Tá estranhando que tá com casca? Bom, essa batata a gente lavou legal ela antes, ela foi higienizada, né? Tem que ter esse cuidado porque ela vai ser consumida assim, com a casca. Fica legal, fica crocante, fica bacana. Agora a gente vai preparar ela para ir ao forno. Vou colocar o papel alumínio, tá? Essa batata vai ficar no forno mais ou menos uns 40, 50 minutos. Cobriu, bacana, tal. Aí vamos ao forno que já tá bem quente. E vamos colocar a nossa gloriosa batata aqui. E a batata vai ficar no forno aproximadamente meia hora. Eu só queria te dizer uma coisa. A sua batata tá assando. Como você viu agora há pouco, a gente testou e viu que ela já tá quase pronta. Então é hora de fazer o molho da batata bolinha cremosa. Beleza? O que a gente vai precisar pra isso? Pra fazer o molho, vai no fogão, vai precisar de uma panela. E eu vou precisar que esses ingredientes que estão aqui vão pra lá. Pra fazer o maravilhoso, sensacional, hiper molho cremoso da batata bolinha cremosa. Primeiro eu coloco os ingredientes na panela. Tô colocando o requeijão primeiro. Essa panela aqui aquece muito rápido, essa panela de inox. E se aquecer muito rápido, vai colar e pode queimar todo o seu molho. Agora então eu vou ligar o fogo e vou colocar o creme de leite pra dar uma diluída nesse requeijão. O fogo tem que ser o fogo baixo. Agora eu já vou acrescentar o parmesão. Eu vou querer um pouco mais de parmesão e vou ralar ele na hora, assim. Porque eu acho que o parmesão é que dá o sabor na história. Vou ter que ir mexendo pra harmonizar aqui, né? E agora eu vou colocar a nossa cebolinha, cheiro verde. Olha como tá ficando. Bem diluído. Um pouquinho mais de parmesão ainda. Muito sabor. Fica mexendo pra não colar. Como é que você sabe que o seu molho tá pronto? Fácil. Só olhar aqui, ó. Tá vendo? Já apareceram umas bolinhas aqui no teu molho. Não espera ferver, não precisa. É só desligar o fogo e colocar o molho em cima da batata. Nosso molho da batata bolinha cremosa, tá beleza? Agora é a hora de montar o prato. Tira o excesso de sal. É legal você montar em várias travessinhas assim. Você espalha no teu churrasco. Beleza, agora o nosso gran finale, né? Olha o molho sensacional. Tem que ter bastante molho. A torção tem que tá cremosa. Tá pronta a nossa sensacional batata bolinha cremosa. E chegou o grande momento, né? O grande momento. Vamos experimentar. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa batata bolinha. Olha. Vou pegar mais um pouquinho de molho aqui. Só pra, ó. Ó. Abrir ela. Tem uma dica também. Se quiser, ó. Um fiozinho de azeite assim. Ó. Pra dar um toquezinho. E vamos ver. Hum. O gostinho do parmesão tá bem salientado. Pra acompanhar uma carne é sensacional isso aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.